e aí pessoal nós estamos jogando mais mais uma vez modo cooperativo com a zagara no mapa tempo of the past e vocês já viram né que o mês que né que é o meu colega ele tá no leve no level um então eu acho que ele não vai ser de grande ajuda neste mar ou seja eu vou ter que fazer tudo sozinho então o bom é que com a zagara eu consigo assim desenvolver os soldados e as tropas rapidinho então eu não vou precisar depender muito do companheiro consigo viver assim neste mapa sozinho tá e estou jogando é lógico na dificuldade assim normal eu não coloquei aqui no modo hard então esse mapa consiste no seguinte vocês podem notar que existem quatro tipos de entradas né existe uma construção no meio em que ele tem assim uma certa quantidade de vida conforme a barra que vocês estão vendo na parte da direita superior é e vai bem assim uma uma grande quantidade de ataques para todo todos os quatro quatro lados né quatro cantos né sendo que os três assim de baixo a a esquerda então eles vão estar todos focados em ataques teoricamente terrestres e alguns aéreos e a parte assim da direita superior eles serão assim um bom ataques de aéreos ou aqueles de drop nem que eles dropam soldados para mim em direção da construção então é basicamente isso você deve proteger né ao máximo o tempo né e também existem algumas missões opcionais em que existem mais três construções que vai aparecer logo a seguir em que você também tem que destruir eles então não é assim um bicho assim de sete cabeças é possível você fazer tranquilamente este mapa né e com conforme a o zagaro vocês podem ver você faz a piscina primeiro segundo você faz aquela expansão né pra melhorar as suas armas e defesa e terceiro você faz aquela construção de berlin que seriam aquelas bombas kamikazes terrestres e nesse meio tempo você também já upa o seu hatchery né que seria praticamente que um centro de comando tudo e feito isso você faz uma última construção né que faz você construir unidades aéreas e mais um hatchery e para você aumentar mais a produção né da quantidade de seus soldados né então para dificuldade fazer normal é bom você fazer pelo menos três retos né a outra eu faria assim na na expansão conforme você já viram já consegui limpar para fazer a minha expansão então com a zagara você consegue expandir bem mais rápido e desenvolver bem rápido e também fazer uma quantidade razoável de trocas né então é um herói que eu recomendo bastante ó enquanto ele tá o meu companheiro ele tá fazendo a expansão agora né tá destruindo as os blocos de concreto eu já tô fazendo a expansão né já tô quase assim masterizando todas as as unidades que precisaria fazer neste meio tempo e já me defendia da primeira onda de ataques já tô fazendo aqui a minha expansão e o bom né que conforme eu mostrei em outros vídeos quando você for produzir os peão em vez de ele gerar em um só ele acaba saindo dois então assim é bem rápido você também ganhar dinheiro e minerar o o gás e aqui já tô com algumas trocas viu como essas essas bombas kamikazes ajuda bastante né então e o bom é que elas são gratuitas então nossa com a zagara ser muito apelão bom mas conforme eu comentei com vocês a zagara assim tem uma desvantagem é que a parte de anti-aérea é um pouco fraco né então você vai ter que assim equilibrar bem as tropas né as quantidades de tropas terrestres e tropas aéreas e aqui já consegui fazer minha expansão e vocês viram né que de uma leva já soltou quatro assim deão então é bem rápido para você desenvolver a sua base fazer alguns upgrades melhorar os banners né que seriam as bombas kamikazes e acho que vou ter que fazer algumas unidades anti-aéreas para depois não não ter dificuldades e me require a gente já tá vindo ataque acho que eu já consigo fazer a parte de missões opcionais deixa fazer aqui um pouco mais de tropa acho que acho que já dá para fazer a missão opcionais até basicamente aqui você distraiu os soldados e essa construção né então você faz esse missão bônus pra adquirir mais experiências mas se bem que depois que eles fizeram esse último update todas as pessoas que contém o level master né ou nível masterizado eles não têm recebido a experiência para poder subir de level né então é praticamente que eu estou jogando à toa né mas vamos lá pelo menos vale a pena a diversão e é também um ótimo passatempo vou pegar alguns overlord e e transformar eles em detectores né detector daquelas unidades que são camufladas já fiz algumas bombas kamikazes aéreas que também ajuda bastante e já surgiu assim um monstrão né acho que já consigo dar conta dele é meu companheiro ele mandou um reforço né que aquele do domingo que caiu um bunker com seis soldados dentro e por enquanto com as tropas que eu tenho acho que ainda não dá para atacar a base inimiga né então deixa eu fazer um pouco mais de tropa deixe eles um pouco mais fortinho e e e e concentrar um pouco mais aqui e acho que com essas quantidades de soldados já dá para atacar então vamos avançar fazer algumas hidralis que né que são com o especial da zagara colocar essa névoa né para deixarem a as tropas mais turbinadas né e por aqui assim é bom você já limpar a base inimiga do começo porque se você deixa eles evoluírem muito vocês já viram né que logo de começo eles já começam fazer os bunkers né na entrada da base então se você demorar muito para atacar assim fica difícil você detonar a base inimiga então é bom você já atacar sim pelo menos algumas das partes bem na parte inicial do jogo então já eliminei a parte de baixo de baixo nossa eles já estão vindo com unidades aéreas então vou ter que fazer mais anti-aéreo nossa viu como essas bombas kamikaze aéreas eles são muito bons porque já destrói assim de de cara né então fazer algumas unidades terrestres algumas unidades aéreas e acho que com isso eu já consigo eliminar outra parte aqui embaixo e mas deixa eu fazer a parte opcional fazer os hidralis que temporários e lá vamos nós e e e agora já atingi a quantidade máxima de tropas e vamos fazer a limpa na parte de baixo é tá vindo ataque lá em cima mas acho que meu companheiro ele consegue dar conta fã é o a tá quando a q e o especial né que caiu uma pencas de tropas a área que é um outro especial das agar e e mais uma base inimiga eliminada e e Estamos prontos para matar. Metamorphosis? Não tem suficiente? Vespina. Bom, eu tento. Nossos alíos estão em cima. A preparação dos templos tem que ser fechado. Nossos alíos estão em cima. Nossos alíos estão em cima. Nossos alíos estão em cima. Nossos alíos estão em combate. vou esperar as minhas trocas porque se virem assim só assim acho que dá acho que dá para atacar então esse monstro assim por ser ele por ser ele bem enorme então tanto as bombas terrestres quanto as aéreas servem para atacar ele então é bem útil e mais um inimigo eliminado e tem uma outra base assim na parte da direita superior mas é que vocês sabem que essa ponte aqui eu vou mostrar para vocês é uma ponte quebrada então as tropas eles não vão conseguir avançar para aquele lado somente se for trapas aéreas ou você fazer o famoso drop que é você pegar as tropas né e dropar para um outro lugar em vez disso acho que vou soltar especial da zagara é do outro lado e acho que com essa quantidade de tropas ele consegue fazer a limpa da parte da parte nordeste nordeste do mapa então só sobrou os zerglings que foram especial do do mês que então já limpamos a parte de cima e agora não tem mais o que fazer é só você ficar aguardando os próximos ataques os inimigos eles começam vindo espaço e é então é só fazer essas defesas deixa tá tá fazendo isso foi bem fácil não tem assim tanto mistério Deixa eu dar uma olhada se aqui já surgiu alguma outra base Porque geralmente eles acabam reconstruindo Então vamos ver se tem alguma base nova por aqui Tinha algumas unidades, mas base assim não chegou a surgir novamente Mais 7 minutos de jogo, mais ou menos uns 7 minutos e meio Tá vindo uns ataques aqui embaixo Deixa eu concentrar as tropas Nossa base de alias está afastada, nossos alias estão em combate Nossas forças têm encontrado o inimigo É, são bem tranquilos de você defender o inimigo Ai caramba, estou matando, estou matando as alias Caramba, quase A guerra de angústia, eu escuto Algumas unidades aéreas Que mais? Então essa fase assim, somente a parte do começo Em que é bem puxado, mas uma vez assim desenvolvido Você consegue fazer assim tranquilamente O modo normal É lógico que o modo hard vai ser bem mais difícil Eu lembro que eu cheguei a jogar o modo hard Em que eu cheguei a destruir toda a base inimiga Mas depois de alguns minutos você voltava lá e estava assim tudo perfeito Tinha uma nova base feita pelo inimigo Então não fazia tanta diferença você destruir o inimigo Que os caras estavam lá assim firme e forte e reconstruindo Então esse era o modo hard dessa fase E tá vindo um caramba, tá vindo ataca aqui Meu companheiro soltou esse bunker de defesa E agora é só aguardar o tempo passar, segurar as defesas Os ataques É, e vou passeando pelo mapa pra ver se tem algum inimigo novo Ó, você vê que já começam a vir os drops pelo espaço Então, tem que se atentar que quase assim no final do jogo Eles começam a vir mais do espaço, né Ou se der também, você pode fazer algumas defesas nessa parte direita superior Geralmente você pode colocar várias unidades anti-áreas Ou de defesa De defesa Então faz se quiser, mas pra mim assim Prefiro mais fazer tropas mesmo Que eu acho mais rápido Eu acho que só destruir esses dois monstros já termina o jogo Nossa, já tem Battlecruiser caramba 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 Uma vez mais fácil, é só invés A parte da câmera esteja assim revelada né, então é bem útil E ajuda bastante quando você, pra defesa, quando vem algum ataque inimigo então Mas o ruim é que esse especial da Zagar aqui né, que tem várias tropas do espaço ou do céu É que ele não ataca tropas aéreas né, então é uma das desvantagens Mais um minutinho pra terminar Depois vocês vão ver que após finalizar do jogo vai aparecer que eu ganhei algumas experiências né Mas só que essas experiências não estão sendo computadas depois desse último update que eles fizeram né Então não está desenvolvendo o seu personagem E é legal você ter esses levels assim melhorados porque eles produzem algumas facilidades na jogabilidade né Então é, eu acho útil assim você equipar né, o seu personagem e masterizar os levels É basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo Compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal Eu coloquei agora Eu coloquei um GGWP que é good game, well played, well played né, bom jogo, mas foi uma ótima jogabilidade E aqui assim eu ganhei acho que um achievement né, que é... Por ter jogado mais de 300 vezes No modo normal Então é basicamente isso E valeu